Cuiabá é feita por quem trabalha para alimentar e alimenta para encantar. Do trabalho que conta história, retrata cultura, mantém a tradição. Cuiabá é feita de trabalho que não para, por isso já tem muito para comemorar. É trabalho por nossas crianças, que nos leva para uma vida melhor. É trabalho que cuida de cada pessoa, feito de amor e muito suor. Trabalho que é luz e traz vida. Feito por quem sabe trabalhar. Que segue em frente e realiza, deixando tudo mais bonito para cada dia mais comemorar. Parabéns Cuiabá, 299 anos. Uma cidade que avança com a força do trabalho. Prefeitura de Cuiabá Você pode ver o que a Assembleia faz. Pode ouvir o que ela tem a dizer. E ler o que ela quer te contar. Acompanhar a Assembleia é exercer o seu papel de cidadão. Fique por dentro de projetos, debates e leis que mudam a sua vida pelos nossos canais de comunicação. E coloque a Assembleia na sua programação. Assembleia Legislativa, perto de você, para a mudança acontecer. Olá, hoje nós vamos falar sobre o trabalho de vacinação contra a influenza no estado de Mato Grosso. Mas com o seguinte enfoque. Será que tem vacina para todo mundo? Ou será que todo mundo pode tomar a vacina? Vamos conversar hoje com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do estado, Alessandra Moraes. Obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite de vir falar um pouco sobre o trabalho de vocês. Vamos inicialmente já responder a essa pergunta. Tem vacina suficiente? E quem é que é o público-alvo dessas vacinas para a influenza? Bom dia, obrigado pelo convite. A campanha de vacinação, ela teve início no dia 23 de abril, né? A partir desse momento, quem pode se vacinar? Ela não é uma campanha para todo o público. Ela permanece ainda com público específico, que nós chamamos de grupo de risco. Essa população, ela está descrita já desde os anos anteriores. Então, nós temos aí crianças a partir de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos de idade, os profissionais de saúde, professores tanto da rede privada quanto da rede pública, pessoas que possuam doenças crônicas. E essas pessoas devem procurar a unidade munidas de um documento médico que indique para ela a necessidade da vacina. Também estão nesse público, a população indígena, os privados de liberdade, os agentes prisionais. Então, essa população, ela faz parte das pessoas que receberão essa vacina. Gestantes e puérperas até 45 dias também. A gente sabe aí que os casos noticiados de vacina, dessas gripes, né? H1N1, enfim, tem as variações da influenza. Eles geraram algumas notícias que meio que apavorou a população. Tem muita gente que não está nesse grupo que está procurando a vacina? Sim, nós temos hoje muitas pessoas procurando os postos de saúde, querendo se vacinar. Mas é importante esclarecer para a população que o Ministério da Saúde, ele estabelece esse público específico baseado em estudos, em evidências que comprovam que uma pessoa adulta, em um estado de saúde melhor, ele consegue evoluir para a cura diante da... se tiver contato com o vírus da influenza. Esse público que é estabelecido pelo Ministério, ele é um público que é vulnerável. Então, são pessoas que, se tiverem contato com o vírus, a probabilidade dela evoluir para a cura é muito menor. Então, a chance dela ir a óbito é muito alta. Então, o Ministério estabelece, a partir disso, dessas evidências, que essas pessoas devem ser vacinadas exatamente para proteger. A gripe, como a gente chama, ela acontece o ano inteiro. Então, o que acontece neste período do ano é que, devido a baixa temperatura, a tendência é aumentar, principalmente região sul e sudeste. Ah, mas por que que Mato Grosso acontece, se Mato Grosso é tão quente? Porque nós temos entrada e saída de pessoas o tempo inteiro e isso a gente não tem como controlar. E esse contato de pessoas com pessoas que podem estar infectadas é o suficiente para que isso dissemine em todos os lugares do estado. Então, é importante a gente entender isso. Não significa que o estado está em epidemia ou está em surto. Nós não estamos em epidemia, nós estamos em surto. Nós estamos em alerta. Nós trabalhamos com possibilidades. É claro que há possibilidades, sim, há possibilidades e nós tentamos de todas as formas, a partir dessa análise, fazer com que as unidades tenham uma detecção precoce para que exatamente a pessoa tenha condições de receber o tratamento imediatamente e aí ter mais chances de evoluir para a cura. Nós realizamos agora, no início do mês, algumas webs, que a gente chama de web-aula, que realmente é por web, para facilitar o acesso. Exatamente porque Mato Grosso, ele tem uma extensão territorial muito grande. É difícil, muitas vezes, você conseguir trazer profissionais médicos, enfermeiros, até porque tirar esse profissional desse ambiente, neste momento, é complexo para os serviços de saúde. Então, nós fizemos três webs trabalhando exatamente isso, o tratamento e o diagnóstico para os profissionais de saúde, principalmente de área hospitalar. Isso foi algo que nós frisamos muito, encaminhamos a todas as unidades municipais, até as particulares, da necessidade desse profissional estar assistindo, se atualizando realmente, né? No que o protocolo do Ministério da Saúde estabelece, de condutas para frente a essa doença. Então, nós fizemos essa de diagnóstico e tratamento, fizemos também da questão da notificação para vigilância epidemiológica e da coleta de material biológico para análise, né? Que foi feita pelo laboratório. Então, frente a essas, realizadas essas três webs, exatamente para que os profissionais de saúde se sintam seguros neste momento, para que possam tratar adequadamente, fazer um diagnóstico precoce, né? Para que a gente evite outras situações de óbitos, né? Mas para que a gente tenha tempo oportuno para tratar. Como é que estão as estatísticas no Estado, esse ano até agora, em comparação a 2017, de casos de influência? Este ano, nós estamos com um número maior. Exatamente, nós acreditamos que diante até dessas webs que a gente realizou, a sensibilidade do serviço, ela fica maior, né? Então, o serviço, ele tem... São as notificações que aumentaram também, né? Nossas notificações aumentaram de uma semana para outra, aí, em quase 30%, 40%. Nós estávamos com 53 casos e, na semana passada, nós já estávamos com 102. Esses casos são casos suspeitos, porém, o que é o diferencial aí? São casos suspeitos, mas todos vão para análise laboratorial. Então, nós temos a possibilidade de descartá-los e até de identificar o caso, mas, independente disso, essas pessoas já foram tratadas, né? E as suas famílias, os seus contatos, também já estão neste momento, no momento da sua identificação, a vigilância epidemiológica trabalha com a família para ficar em alerta, em observação e, muitas vezes, é realizada profilaxia até nos contatos. Ah, sim. O que nos dá uma segurança, nos dá uma tranquilidade, porque essas pessoas provavelmente não adoecerão e a pessoa terá mais chance, porque quanto mais rápido eu diagnosticar, mais chances ela tem de evoluir para a cura, né? Quais são os tipos, assim, mais comuns ou os que são mais notificados da influência que vocês têm? Então, o que nós trabalhamos hoje, a influência, ela tem uma série de vírus, mas aqueles que realmente são significativos e que nos causam transtornos. É a influência A e a influência B. Dentro da influência A, nós temos alguns subtipos, que aí nós temos o HN1 e o H3N2. Todos esses vírus já apareceram em Mato Grosso. Nós estamos hoje com três óbitos. Desses três óbitos, dois são para a influência A. Um, nós não conseguimos subtipar, que é dizer se foi H1N1 ou H3N2. Mas o segundo, sim, saiu para H1N1 e uma influência B. E esses óbitos, eles são de pessoas que são do grupo de risco? São. São de pessoas que são do grupo de risco. Que tipos de notícias, assim, falsas que vocês têm visto, que têm aparecido aí na internet, que você acredita, assim, que é até um alerta para a gente fazer, né? Olha, não acredite que isso não é verdade. Circulou muito, principalmente via aplicativo WhatsApp, a notícia de que viria um vírus devastador, que seria o H2N3. Então, aí, somente trocando os números das letras, né? E aí, dizendo até que eram profissionais da USP, profissionais que são de instituições renomadas, né? E isso dá, faz parecer para a população que é algo confiável, né? E, então, hoje, nós já sabemos, esse vírus H2N3, ele não existe no Brasil. Ao contrário do que as pessoas pensam, o H3N2, que é o vírus, ele já circula há algum tempo no Brasil, ele só não estava aparecendo, mas as vacinas, já era recomendação do Ministério, do Ministério da Saúde, esse sorotipo ser imunizado pela vacina, desde o ano passado. Então, assim, nós já temos esses históricos acontecendo, em outros anos, e é importante ressaltar que a vacina, ela imuniza para H1N1, H3N2 e para a influenza B. Isso já acontece desde o ano passado. A recomendação do Ministério, ela se dá, isso é um outro ponto importante que nós precisamos dizer para a população, é que a vacina, ela muda a cada ano. Daí, a necessidade de se vacinar todos os anos. Ela não é uma vacina como febre amarela, que eu me imunizo, estou imunizada aí por longos anos. Ela muda, porque o vírus muda. Então, a cada ano, a Organização Mundial de Saúde, ela já faz um histórico, um estudo, e ela aponta aos países qual vírus deve circular. Em cima disso, o Ministério, ele faz a aquisição do imunobiológico. Então, já é direcionado que, neste ano, deveria acontecer a recomendação para H1N1, H3N2, e aí, com um subtipo diferente que cada um tem, e é bem a parte científica mesmo, isso vem como recomendação, vai como recomendação para o laboratório e vem para os estados explicando isso. Isso é repassado também aos municípios. Então, é importante esclarecer isso para a população. Essa vacina, ela tem, ela deve acontecer todo ano, a cada ano é um vírus, e ela é estabelecida em cima de estudos da Organização Mundial de Saúde. Não é só pelo Ministério da Saúde, mas da Organização Mundial de Saúde, que estabelece para todos os países. Tem toda uma ciência aí por trás. Exato. Para a gente encerrar, então, Alessandra, às vezes, como a gente sabe que as pessoas que não estão no grupo de risco, estão preocupadas, querem se vacinar, como é que elas podem fazer para se prevenir? Quais são as ações que elas... Aquela ideia também que circulou na internet de que você tem que andar com álcool gel, ou tem gente que acho que já até esgotou o álcool gel nas farmácias. Isso funciona, isso resolve? Como ela pode evitar ou tentar, né, buscar evitar, se colocar em risco aí para adquirir essa influência? É importante nós deixarmos, assim, algumas coisas claras. É claro que neste momento isso tem que ser intensificado, mas lavar as mãos, isso deve acontecer na nossa rotina com frequência. Neste momento é importante que ela aconteça mais vezes, né, durante o dia. Então, lavar as mãos com água e sabão é a melhor, a melhor forma, uma das melhores formas de se prevenir, e isso deve acontecer mais vezes neste período do ano. Fazer o uso de álcool gel, sim, é importante, né, porque quando eu não tenho a possibilidade de lavar as minhas mãos, ele é um produto que higieniza minhas mãos, principalmente pessoas que tem, que lidam muito com o público, né. Então, é difícil nós perdermos o hábito de cumprimentar apertando as mãos. Então, já que eu tenho esse hábito, que eu estou sempre em lugares públicos, faça, sim, o uso, né, isso é importante. Para as pessoas que estão gripadas e aí com uma síndrome gripal comum ou outra mais severa, é importante o que a gente chama de etiqueta respiratória. Então, eu faço uso de lenço de papel no momento em que eu for espirrar ou tossir, que coloque, né, na boca ou no nariz para evitar que isso se espalhe, e evite lugares aglomerados, né, onde tenha muitas pessoas, exatamente para evitar a transmissibilidade. Ok, muito obrigada pelas suas informações, orientações. Obrigada, bom dia, sempre à disposição. Nós conversamos hoje com a Alessandra Moraes, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Mato Grosso, falando um pouco aí sobre o trabalho de imunização da influência em geral, influência em geral, né, A, B, H1N1, ela citou aqui os tipos de gripes, o grupo que deve ser vacinado, ressaltando aqui a orientação do Ministério da Saúde, as pesquisas feitas pela Organização Mundial de Saúde, que apontam o grupo que é mais vulnerável, pessoas que têm uma imunidade mais baixa, né, ou que podem se agravar com as situações de gripe. Então, é importante que você perceba isso, se você tem na sua casa um idoso, uma criança, se você não levou ainda para vacinar, procure, né, a campanha está aí, precisa ser feita todos os anos, como a Alessandra falou aqui, porque o vírus, ele tem mutações. Então, procure saber informações. Se você não está nesse grupo, ela deixou aqui muito claro, não é necessária a vacinação, mas você pode fazer ações para prevenir a transmissão, né, cuidados com a higiene, o álcool gel vale, é uma ideia, né, surgiu aí na internet, todo mundo ficava, será que funciona mesmo ou não? Então, pode, se você tem aí um contato com muita gente no seu dia a dia. Então, eu faço esse convite para você, para compartilhar, curtir e compartilhar essa entrevista, que está disponível no site RD News, no YouTube e também no Facebook. Até a próxima. Oi, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre um dado que chama a atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população matogrossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão, de fato, dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja grande e responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br barra propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece.